Nos Estados Unidos, criminosos como a Flordelis, a Suzane e a Elize Matsunaga, quando estão presos, vai um departamento, tem um departamento no FBI só para estudar a mente desses criminosos. Eles ficam dando entrevistas todos os dias para eles estudarem o perfil dessas pessoas para tentar capturar criminosos que estão... Para novos casos, né? Exatamente. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se deixar, eles fazem da cadeia um depósito, se tiver um plebiscito, dá cadeia elétrica para todo mundo e como se não fossem surgir novos criminosos. As pessoas têm que consumir esses livros tentando entender o seguinte, que essas pessoas, elas vivem na mesma sociedade. Pode estar no seu mercado, pode estar na sua vida, pode estar na sua família. Exatamente. Lício, eu queria aproveitar e perguntar, os casos paralelos, eles são verídicos também? Sim, são. Todos, de todos. Essa pergunta é boa. Eu descobri, eu fiz o livro da Suzane von Ristoff, o primeiro, e conversando com as colegas de cela da Suzane, eu vi histórias muito legais que eu não queria desperdiçar. Eu entrava em contato com elas para falar da Suzane ou com os homens para falar dos irmãos Cravinhos. Quando elas me contavam por que elas estavam na cadeia que eram crimes assim tão bárbaros quanto o da Suzane, ou até piores, eu falei, não, eu vou colocar isso no livro porque mostra ali em que universo a Suzane está inserida. É bom a gente ter uma noção disso também. Só que isso fez muito sucesso. Eu fui muito elogiado, aí eu fui para o livro da Elize Matsunaga e coloquei como histórias paralelas histórias de garotas de programa. Umas criminosas, outras não. No livro da Flor de Liz, as histórias paralelas vão ser justamente esses líderes religiosos que se aproveitam do púlpito, da igreja, do templo, para cometer crimes. Esses aí tem um monte. Tem de todas as religiões, eu vou deixar bem claro. É, claro, claro. Um líder, um poderoso, um ditador, um... É onde muito tem psicopata, sabia? Muitos líderes, muitos políticos, muitos CEOs de empresa. Então, eles falam que o bom CEO tem um... Tem que ser meio psicopata. Meio doideira. Tem o gene. Tem que ter o gene. Muita gente fala, se a Suzane von Richthofen, com todas as características que ela tem, com QI acima da média, com todo esse poder de manipulação, de sedução, se ela não tivesse cometido crime, ela estaria numa boa colocação no mercado. Boa política. Porque as pessoas, elas vão galgando na carreira, elas precisam desses elementos. Ela precisa... Porque a gente fala manipulação, parece que tu leva para o lado pejorativo, mas o vendedor manipula. Claro, lógico. Tem a manipulação. A gente faz isso, né? A gente seduz, conduz. Sim, sim. A gente faz isso. Professor. Sabe aquele cara que está ali na banca? Não sou, não. Claro que é. Não sou, não. Precisa. É vendedor. É que a nossa consciência, ela é muito flexível. Sim. Então, quando a gente está manipulando, a gente acha que está manipulando para o bem. Isso. Porque você fala, não, eu sou bonzinho. Você justifica. Você justifica. Sim. Você já viu essas aulas? Não sou, não. Essas aulas naquele discursinho grande que ele fica lá. É isso. É isso. Exatamente. Ele desenvolve esses mecanismos técnicos de manipulação, principalmente de sedução. Não nesse sentido pejorativo, né? Tem gente que manipula para o mal, mas tem gente que manipula para o bem.